Oi pessoal, estou aqui de novo com mais uma dica de algo que vale a pena assistir ou não. Vamos lá? O nome é Mohamed Najar, mas pode chamá-lo de Moe, o título dessa série de 8 capítulos curtos, de no máximo 30 minutos, lançada há pouco pela Netflix. Palestino de origem nascido no Kuwait e vivendo em Houston, Texas. Moe, interpretado pelo excelente estendapista também Mohamed Mazamer, vive as aventuras e desventuras de quem tenta conquistar um asilo político e consequente cidadania americana, conciliando duas culturas e três idiomas, árabe, inglês e espanhol. Por enquanto, vive com a mãe conservadora, Yusra, vivida por Farab Cienzo, e Samir, com Omar Elba, no papel do irmão com síndrome de Asperger. A mãe insiste que Moe deixa namorada, a mexicana católica Maria, interpretada por Teresa Ruiz, porque ela não é muçulmana como ele foi. Maria, por seu lado, tenta convencer o namorado, isso é, ele, de se tornar cristão. Como advogada muçulmana encarregada do caso do asilo do Moe, não mostrava empenho, por indicação da irmã afastada da família, Mohamed busca, oh, ironia do destino, Lizzie Horowitz, uma advogada judia vivida por Lee Eddy. Conseguirá Moe acertar sua vida nos Estados Unidos? Vejam a série. Uma curiosidade, o ator principal da série e um de seus criadores, Mohamed Mustafa Amir, é um comediante conhecido nos Estados Unidos, tendo, entre outros, um especial de humor na própria Netflix, chamado Moe Amar, o vagabundo. A série atual é uma das primeiras a retratar um refugiado palestino como protagonista e buscou muita inspiração na própria vida do ator. Seus pais eram palestinos que foram para o Kuwait, onde o pai conseguiu um emprego de engenheiro na companhia de petróleo local. Mohamed nasceu por lá, mas a família deixou deixar o país por ocasião da Guerra do Golfo e emigrar para os Estados Unidos. Em 2009, o ator finalmente recebeu sua cidadania americana, podendo assim retornar à autoridade palestina depois de 20 anos e visitar a família. Na minha escala de variação, Mohamed mereceu três quindins e meios. Diálogos curtos e inteligentes e um timing de comédia fantástico do protagonista explicam o sucesso de público dessa série. No site especializado Rotten Tomatoes, ela atingiu 91% da classificação média dos espectadores. Um dos seus críticos resumiu, frequentemente hilário, Mohamed é uma representação cuidadosa da experiência do imigrante. Em outro site especializado, o IMDB, Mohamed mereceu do público a nota 7,5 em 10. Deixe os preconceitos de lado, faça ouvidos moucos para os comentários anti-israelenses ou ria deles e curta essa ótima série. Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!